Olá, tudo bem? Oi, tudo? Você teria alguns pontos turísticos para me indicar aqui perto? Claro! Vou te dar uma pique e te explico tudo bem certinho, tá? Assim, nós estamos aqui, tá? Você pode sair para a direita e você vai encontrar ali a Rua Alimicilva. Na Rua Alimicilva você dobra à esquerda e segue em frente até a Avenida Borja de Medeiros. Na Borja de Medeiros, ali, essa avenida, você vai dobrar para a direita na esquina e você vai encontrar o viaduto Otávio Rocha. O viaduto Otávio Rocha tem uma escadaria ali que você pode subir a escadaria e você tem uma vista urbana da cidade. Mas caso você não queira subir a escadaria, pode seguir em frente. Passe por debaixo do viaduto e você vai chegar até o mercado público. No mercado público, ali, você vai ver que tem muitas coisas culturais ali dentro, tem erva, tem charque, tem sushi. E aí você vai para a esquerda do mercado e você vai passar na frente da prefeitura. Passando na frente da prefeitura, você vai chegar até a Praça da Alfândega. Na Praça da Alfândega, ali tem três museus, tá? Esses são gratuitos. O Centro Cultural, o Memorial do Rio Grande do Sul e o Museu de Artes. Ali é o coração da cidade onde vai ter muita gente caminhando, assim. Então, depois que você passar por ali, pela Praça da Alfândega, você segue em frente e vai na Casa de Cultura Mario Quintana. É uma casa cultural bem dinâmica, assim. Tem andares com núcleos que você pode visitar. E no sétimo andar tem um café que tem uma vista para o Guaíba. É bem legal. Depois, eu sugiro que você retorne e volte para a Praça da Matriz, onde tem os prédios administrativos e tem a Catedral Metropolitana. Você pode visitar, é muito bonito ali. E após, você pode ir até o Museu Júlio de Catilhos, onde fala basicamente da Guerra dos Farrapos e onde tem o Indumentário Gaúcho. Depois que você visitar ali, eu sugiro que você desça a Rua do Quinti Caxias e você vai encontrar a Orla do Guaíba. Na Orla do Guaíba, você pode visitar a Usina do Gasômetro, que é uma casa cultural. E você vai conhecer a Orla do Guaíba, onde tem pessoas caminhando, principalmente de tardezinha, porque tem o pôr do sol, que é muito bonito de você conhecer. E as pessoas fazem exercícios e tudo mais. Então, essa seria a Rota Centro Histórico. Vai ficar muito longe daqui? Assim, do rosto até o mercado público, são 15 minutos de caminhada. É mais ou menos 1,1 km. É bem fácil de caminhar, tá? Só 2 minutos de direção e você já está no mercado público. Muito bom, então. Obrigada. Tá bom, de nada. Pega uma pinha. Bom passeio, viu? Obrigada. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.